Porque a gente vai já pra uma entrevista muito legal, porque a gente vai falar de cuidados, de estética, com a face, com os dentes. E claro, a gente vai receber hoje uma pessoa muito especial, que é a doutora Carol Avelina. Seja muito bem-vinda aqui no Pode Entrar. A primeira vez, não é? Já veio muitas profissionais de lá, muitos colegas suas. E eu tô devendo aquela passadinha, porque eu vou fazer algumas mudanças, assim, no meu sorriso. Já é um planejamento que a gente tem, mas você veio falar de outra coisa, que é o cuidado com a estética do rosto. E que, inclusive, promete, assim, restaurar, trazer de volta um pouco dessa juventude. Boa tarde. Exatamente. Muito obrigada por estar aqui. Exatamente. Eu vim trazer um pouco mais sobre os cuidados com a pele, com o rosto, o colágeno, que é uma coisa que tem no nosso corpo, mas a partir dos 25 anos a gente vai perdendo gradativamente. Então, aí o mercado hoje trouxe uma nova tecnologia que a gente consegue melhorar e trazer aquele colágeno, aquele efeito de jovem, jovialidade. Pois você vai nos contar já já que método é esse, porque a gente vai chamar, claro, a vinheta, né? Claro, do programa, que é a vinheta do programa, não, desse quadro, que fala em saúde, claro, que é um oferecimento do Instituto Iluminária. Então, doutora, vamos lá, então. O que seria, né, esse procedimento Ultraformer MPT? O Ultraformer MPT é uma máquina que a gente utiliza, que ela variou, do Ultraformer 3. Não é um laser, é um ultrassom microfocado. Ele faz vários pontos de microcoagulação no rosto, promovendo colágeno, lift facial, aquele efeitozinho de rosto derretido, ele tira totalmente. Diferente de outros procedimentos que são injetáveis, ele não é injetável, é totalmente em dolor. E ele também não deixa o rosto inchado, vermelho. Então, isso é um ponto muito positivo do Ultraformer que a gente traz pra cá. A gente usa esses procedimentos pra afirmar a pele, geralmente, quando chega uma certa idade. Eu tô chegando nesse momento, né, que vai aparecer uma ruguinha aqui no canto do olho. A Mônica, quando ela estiver disponível aí, já joga ela, porque ela sabe muito bem falar isso. Ela toma muitos cuidados, né? Mas existe uma idade pra começar a fazer esse procedimento? Olha, o corpo humano, ele começa a parar de produzir o colágeno, a redução dele, a partir dos 25 anos. Então, a gente já indica aí que na primeira, antes dos primeiros 30 anos de vida, faça uma sessão por ano. A partir dos 40, duas. E a partir dos 50, três. Porque, querendo ou não, a gente tá sempre sofrendo com o sol, com várias agressões na nossa pele. Então, a gente, quanto antes a gente começar, a gente consegue um melhor resultado. Mas isso não quer dizer que as nossas queridas de 40, de 50 anos não consigam um resultado excelente. o que elas conseguem. Mônica Freitas, olha, a gente tá falando sobre cuidados, né, com o rosto, com a pele do rosto. E você é quase especialista no assunto, na prática. Tá sempre lá na iluminária. Acho que o sinal dela caiu. Não tem problema, a gente continua daqui. Eu tava falando aqui sobre cuidados e proteção. E quais são as restrições, né, que o paciente que passou por esse procedimento, ele tem que ter depois dele, de fazer ele. Tem que ter alguns cuidados. Tem gente que não toma. Sim, mas assim, ele, diferentemente de todos, muitos outros procedimentos que tem no mercado estético, ele não tem que ter tanto cuidado. O cuidado dele é mais ou menos 24 horas, após não ir pro sol diretamente, fazer a sua esfoliação, os cuidados comuns com a pele. E o detalhe mais interessante é que a gente consegue manter o efeito dele por mais tempo se a gente cuidar direitinho. Ah, já gostei, viu? Se cuidar direitinho, tem que tomar esse cuidado. Tem gente que não toma, né, às vezes o procedimento, ele não alcança aquele resultado que foi tão esperado. Mas por falta de cuidado, por não dar ouvidos às orientações. Exatamente, mas a gente lá no Instituto Luminário, a gente faz uma avaliação pré, a gente faz o procedimento e vê o paciente no pós também, como ele tá. A gente fala sobre uns suplementações pro paciente que vai auxiliar no tratamento e melhorar o lift, a quebra de gordura, a qualidade do colágeno e tantas outras coisas que o nosso querido Ultraformer, ele vem trazer pra nossa vida. Ah, já quero, viu? Já quero. Olha, a gente tem algumas perguntas e dúvidas, né, dos nossos telespectadores. Já já a gente vai dar todos os contatos aqui do Instituto Luminário, como você procurar e tudo. Mas antes, vamos lá pra primeira pergunta, né, dos nossos telespectadores. Olha só. Olha, vou chegar aqui mais perto pra eu ler, né, porque eu tô meio ceguinho. Oi, queridos, como funciona pra quem já fez procedimento anterior parecido e se isso pode afetar o resultado do novo procedimento? É o Jean Cardoso do bairro Macaúba. Assim, Jean, né, não tem, assim, uma contraindicação pra quem fez o procedimento anteriormente, porque o Ultraformer MPT, ele é justamente o ideal dele. Ele é um procedimento que pode ser feito em praticamente qualquer idade e sem nenhuma contraindicação. Inclusive pacientes com melasma, poros dilatados, são os pacientes que recorrem a este tratamento com a gente. Então, se fez algo parecido, nenhum problema. Vamos lá pro segundo, então? É a Daniele Souza, do Bairro Vermelha. Ela dizia o seguinte, boa tarde, gostaria de saber se a exposição ao sol pode afetar o resultado do procedimento e se o consumo de alimentos gordurosos pode interferir no resultado. A gente já conversou sobre a questão da exposição ao sol, mas é interessante a segunda parte, né, desse questionamento, que é sobre a ingestão de alimentos. A gente sabe que a gente é aquilo que come. Exatamente, é o que eu já ia dizer, a exposição ao sol, que eu já falei mesmo, é ter cuidado com, no dia a dia, no geral, a gente indica, inclusive, protetores solares. E gordura, gente, se a gente emagrece e engorda, tem aquele efeito sanfona, nossa pele sofre, tanto a do corpo quanto a do rosto. No caso, ela se estica e se recolhe ao mesmo tempo, né, velho? Exatamente. Olha aqui tudo. Tem mais uma pergunta? Vamos lá pra última pergunta. Olha, oi, boa tarde, gostaria de saber se existe alguma restrição, procedimento ou alguma orientação específica para o procedimento. Existe uma preparação? Assim, a preparação que a gente pede, assim, é avaliar, porque ele é diferente também de outros procedimentos, porque a gente faz um protocolo personalizado para cada paciente. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí de fazer direitinho o que o rosto do paciente pede. A gente sente o rosto do paciente, a gente vê os cuidados que ele tem e aí a gente vai para o protocolo corretinho. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Então, se você quer, inclusive, eu vi que você é do bairro de Fátima, bem pertinho do Instituto Iluminari, já vão... Ah, tá um pezinho de lá. Exatamente. Que dia 20 de setembro vai ser o dia do Ultraformer Day no Instituto Iluminari. Ah, já quero, gente. Exatamente. E a gente tá fazendo a avaliação dos nossos queridos pacientes para a gente conseguir dar aí um retorno de colágeno e uma melhora, assim, de qualidade de pele, lift, quebra de gordura. Só vão que a gente consegue fazer a avaliação direitinho e passar o melhor... Olha, eu tô, assim, encantado, porque lá tem tudo. O Instituto Iluminari, assim, quem vê, você fala só de sorriso, mas cuida de tudo, realmente. Tem, inclusive, massagem. Tem a Carol, fisioterapeuta, tem a Thalita, ortodontista, reabilitação oral, temos nós da harmonização facial, temos clínicos gerais. Então, o Instituto Iluminari é tudo em um só. É tudo que você precisa perto de você. Ah, não. Vamos deixar o recado, então. Vamos deixar o recado, olha. Vamos deixar, na realidade, a sua rede social, para quem ficou interessado. Muita gente, inclusive, foi. A gente recebeu muitas perguntas. Infelizmente, não dá para ir todas, mas deixa aí as suas redes sociais, né, para quem está em casa procurar. Inclusive, as redes sociais do Instituto Iluminari. É, ó. As minhas redes sociais é doutoracarol com K2Ls, Avelino, e o Instituto Iluminari é arroba Instituto Iluminari. Para você que mandou aí sua pergunta, pode entrar e não conseguiu resposta, já manda mensagem para a gente no direct, que a gente vai fazer aí um quadro para responder todas as perguntas e marcar a avaliação de vocês. Não esqueçam que o dia 20 de setembro está aí, a gente já está querendo nossos queridos pacientes para ficarem lindos. Tá aí. Doutora Carol Avelino, que é especialista em harmonização orofacial.